Música Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias, eu estou aqui na frente da Delegacia Geral de Polícia do Amazonas, onde eu consegui falar com a mãe da Heloísa Medeiros, que foi morta brutalmente em dezembro do ano passado. O assassino, Michael Saboy de Souza, chegou a Manaus nesta terça-feira. Ele foi preso em São Luís do Maranhão e será levado para a Delegacia de Homicídios para prestar esclarecimento sobre o caso. É uma situação revoltante, né, que nós levamos quase seis meses aí procurando, buscando informações, checando tudo, para que esse dia chegasse, para que esse dia a gente pudesse ter um pouquinho mais de alívio no coração e saber que ele fez o que fez e ele vai pagar para o que ele fez, entendeu? Se Deus quiser, a gente espera a justiça já feita, né? Vai ser feita, eu não vou descansar, não acabou para mim aqui, não acabou, eu sempre vou continuar. O que depender de mim e da minha família, a gente vai para cima, vamos continuar para cobrar realmente, para que ele venha pagar pelo que ele fez. Eu sou o João Luiz Onete do Portal Norte de Notícias. Eu sou o João Luiz Onete do Portal Norte de Notícias.